Música Robertinha Barbosa Linda Um beijo pra tu, isso vai dar confusão Tu vai ver, as meninas vão ficar aí no Facebook Pra fazer vídeo também, viu? Se Deus quiser, é fácil Um beijo pra tu, Robertinha Fica aí ligada e salto Tô indo, viu? Cadutado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau